Te ver passar por mim, de nada adiantou Se não posso caminhar do lado do meu amor Dói te amar assim, te ver e não te tocar Entrou no meu coração, fazendo-me apaixonar Quando o brilho dos teus olhos fez acender o fogo em mim Fui sentindo tanto desejo, querendo queimar Tenho amor pra te dar, sincero Não posso viver assim, te quero Meu coração é o teu lugar Tenho amor pra te dar, sincero Não posso viver assim, te quero Meu coração é o teu lugar DJ Juvá Te ver passar por mim, de nada adiantou Se não posso caminhar do lado do meu amor Dói te amar assim, te ver e não te tocar Entrou no meu coração, fazendo-me apaixonar Quando o brilho dos teus olhos Fez acender o fogo em mim, fiz acender o fogo em mim Fui sentindo tanto desejo, querendo queimar Tenho amor pra te dar, sincero Não posso viver assim, te quero Meu coração é o teu lugar Tenho amor pra te dar, sincero Não posso viver assim, te quero Meu coração é o teu lugar Tenho amor pra te dar, sincero Não posso viver assim, te quero Meu coração é o teu lugar Não posso viver assim, te quero